Lidos e maravilhosos, como vocês estão? Ótima semana pra vocês, ótimo dia, manhã, tarde, sei lá que horas você tá assistindo esse negócio, na cama, sem sono, né, insônia, coisa terrível, almoçando, jantando, enfim. Um dos dois vídeos que eu vou fazer sobre o Super Bowl e vamos juntos. Teremos vários ingredientes pra esse Super Bowl 57. Por exemplo, o show da minha caríssima amiga, a Ri. Tem show da Rihanna voltando à atividade aí, né, o Tom Brady eu não sei se volta, mas a Rihanna voltou e voltará aos palcos no Super Bowl. E uma outra história muito importante pra esse Super Bowl 57 é que não necessariamente o legado do Patrick Mahomes está em jogo, tipo, tudo ou nada. Mas num curto prazo, num primeiro momento, vamos combinar que é algo importante. Por quê? O Patrick Mahomes foi a dois Super Bowls. Ganhou contra a San Francisco na temporada de 2019, em 2020 voltou ao Super Bowl e perdeu para os Buccaneers de Tom Brady. O Brady sempre vai ter esse desempate, isso sempre vai ajudar o Brady nessa questão contra o Mahomes. Eventualmente se o Mahomes chegar a sete títulos, por exemplo, você é, mas o Brady ganhou dele no Super Bowl. Isso aí vai pesar, né? Eu sei, os quarterbacks não jogam ao mesmo tempo em campo, o Mahomes não tinha linha ofensiva naquele jogo, mas vai ser um fator. Independente disso, independente do que acontecer no Super Bowl, pra ser muito sincero, eu ainda manteria o Pat Mahomes como o melhor quarterback da NFL neste momento. Nas minhas listas top 5, o Mahomes é o primeiro e o Burrell é o segundo, tá? Pra vocês terem essa noção. E ainda manteria o Mahomes em primeiro. Independente se ele perder, se jogar mal, etc. Seria só um jogo, não derrubaria ele por conta disso. Mas, tem um fator que pesa para quarterbacks. A estatística de vitórias de quarterback, tipo, o time com esse quarterback, teve 10 vitórias, o people of the ball, o Brock Purdy não perdeu a temporada de golfe. Eu acho que a gente precisa sempre de contexto. É uma das estatísticas que a gente mais precisa de contexto. Agora, títulos, anéis, isso aí fica difícil. Sempre vai pairar uma sombra em cima do Damarino, pelo fato de ele ter sido, talvez, o quarterback mais talentoso da história. E o Mahomes lembra o Damarino em alguns aspectos, mas o Damarino nunca venceu o Super Bowl. Chegou em 84, perdeu no Super Bowl 19 contra San Francisco. Sempre vai ser um ponto muito positivo, e ele vai para o Hall da Fama muito por conta disso, do Eli Manning ter vencido dois Super Bowls, um contra o melhor elenco da história da Liga, os Patriots, em 2007, e o outro, de novo, contra a New England, em 2011. Título pesa para quarterback. Talvez seja a estatística mais importante para analisar o legado de um quarterback. E, no presente momento, se Kansas City perde o jogo, se o Patrick Mahomes perde um jogo, o Mahomes vai ter um 2 em Super Bowl. E aí, a narrativa deixa de ser Patrick Mahomes foi a 3 Super Bowls para Patrick Mahomes, mas perdeu do que ganhou em Super Bowl. E o Brady, quando chegou nos 3 primeiros Super Bowls, ele ganhou os 3 jogos. Você, ah, mas o elenco dos Patriots era melhor, a defesa era fantástica, tal, o jogo terrestre era sólido. É, mas ele foi papel importante nos 3. O primeiro conduziu a campanha da vitória. No segundo, um tiroteio no último quarto contra a Carolina. E alinhou o Vinatieri para chutar o fio do gol da vitória. E, no terceiro, uma vitória importante também, que o ataque de New England apareceu contra a Philadelphia. O Brady foi um quarterback melhor que o Duranville McNamara naquela partida. Então, o legado do Patrick Mahomes, ele não está em jogo. Em jogo. Assim, de maneira tudo ou nada. 8x80, preto no branco, 0x1 binário. 1x0. É linguagem binária assim, né? Dos numerozinhos de computador, 0x1, enfim. Mas, esse jogo é importante para o legado do Mahomes. Ele é muito importante. E vai ser uma batalha dura. No Super Bowl contra a equipe do Tampa Bay Buccaneers, Super Bowl 55, a linha ofensiva de casa seria pior do que a de hoje. Sem sombra de dúvida. Não tinha Creed Humphrey, não tinha o Tio Tune, não tinha o Orlando Brown. Era pior. Estava bem desfocada. E o Mahomes foi pressionado coisa de 50%. Nenhum quarterback venceria aquele jogo. Nenhum Mahomes, nem o Brady, nem o Breeze, nem o Manny. Nenhum quarterback teria vencido aquele jogo pressionado 50%. Não existe essa possibilidade. Ainda mais com o Tom Brady do outro lado. E vale lembrar que a linha ofensiva dos Chiefs melhorou, mas vai enfrentar um grande desafio, que é o front de Filadélfia. São 70 sexos na temporada regular. Eles estão a 2 sexos de empatar com os Bears de 85, por mais sexos numa temporada, contando o playoff. Cara, 70 sexos é muita coisa. O segundo colocado foi justamente o Kansas City, com 55. Então, ninguém ganha e ninguém perde sozinho. Mas, infelizmente, eu tenho que trazer a realidade. Pra quarterback, título importa. O legado do Pat Mahomes, ele está sendo moldado ainda. São 5 anos como titular, 5 finales de conferência, chegando ao terceiro Super Bowl. De toda forma, de toda forma, é importante demais mencionar isso. Campanha negativa no Super Bowl, por mais que seja cedo, é um fator que joga contra. Então, pro Mahomes, esse jogo é ainda mais importante. Certo? Fizemos o seu traque pro Dimos, lembrando, agenda, momento cultural. Não, momento cultural não, né? Agenda. Super Bowl 57, às 8h30, no próximo domingo, dia 12. ESPN 2 e Star Plus. Antes, tem um abre-jogo de uma hora, mais ou menos. A gente entra no ar às 6h, pra trazer tudo pra vocês. Eu estou no abre, estou no pós-jogo. Então, eu espero vocês aí pra tudo sobre a grande final da NFL. Tá bom? Não esquece de se inscrever aqui no canal da ESPN. Um beijo carinhoso e até a próxima. Tchau. Tchau.